Vocês sabem que eu nunca vou desistir, enquanto eu não conseguir taxa zero pra todas essas motos. Mas pelo menos um modelo tem taxa zero. E aí, Xande? Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Vamos lá. Última semana, né? Pra garantir... Tem que aproveitar, filho. E aqui é briga de taxa, galera. Briga de taxa pra R1250. Xande vai mostrar pra vocês. E tem uma coisa. O pessoal tá me perguntando de uma moto que é a versão mais... A Sport. É. Então, a gente tava com a R1250 Premium e Adventure, né? As duas versões. Tinha Sport antes, que saiu de linha por um tempo. Agora tá retornando e retornando melhor, né? Então, a versão Sport agora já vai ter o painel... Já tinha, permaneceu o painel TFT, chave presencial. E a grande surpresa é... As rodas que eram de liga leve, agora já estão vindo raiadas também na versão Sport. Então é a R1250 e com preço mais competitivo, né? Isso. Essa moto vai sair a R88,500. Cara, vocês estão brigando por preço, por taxa. E é aquilo. Eu vou batalhar pra gente conseguir toda essa aqui taxa zero. Mas vamos lá, Xande. Vamos lá. Mostra aí. Por enquanto... Taxa zero a gente vai ter na R1250. Vamos lá, mostra lá. Taxa zero. Só até essa semana, né? Isso, até essa semana. Eu garantizo sempre as belas condições mensais, né? Então até o... A gente não sabe se a partir do mês que vem, de agosto, vai ter taxa zero. Ainda mais que isso já se entendeu pelo segundo mês, né? Não sei até onde vou manter. Tem que aproveitar, galera. Então, R1250, GS Premium. Essa aqui é a versão... A versão é Premium, tá? Mas a cor, o grafismo é o 40 anos GS. Que é a edição especial. Essa daqui, nessa configuração do 40 anos, R13500, tá? Com 60% de entrada, taxa zero em 24 meses, tá? Três anos de garantia? Três anos de garantia. Tem bônus? Bônus de R$2.000,00 pra assessor. Uia! E emplacamento grátis. E emplacamento grátis? Isso. Vamos lá, vamos repetir. Essa aqui... Vamos lá, vamos lá. Taxa zero em 24 meses, com 60% de entrada, tá? R$2.000,00 de bônus pra acessório. E o emplacamento gratuito. Show. Isso nessa última semana, né? Do mês agora de julho. Então... Eu ia te interrompi, então continua, Daniel. Lembrando, essa aqui ela já tá com alguns acessórios instalados. No caso, o protetor de motor. Que ele não vem na versão Premium. Ele só vem na Advent. E as malas. Não vem, tá, galera? Também não vem. Não vem. São acessórios. E o bônus faz parte de... Pode fazer parte de qualquer um desses acessórios, né? Até o valor superior. Usa os R$2.000,00 como desconto, tá? Outra questão legal nesse mês é o seguinte. A gente tá falando de taxa zero. Uhum. Em 24 meses. E a gente tem a possibilidade de colocar financiamento... Colocar acessórios no financiamento, né? Ah, tá. Entendi. Então dá pra embutir no financiamento. Dá pra embutir no financiamento com taxa zero os acessórios. As malas, entendi. É mesmo... Com a taxa zero? Com a taxa zero. Legal. Então a gente coloca, por exemplo, essas duas malas custam média R$8.500,00. As duas. Vamos mostrar aquela parada legal? Você sempre mostra? É... Essa aqui é a... Ela expande, né? Desse lado é um pouco menor por conta do desenho. Escapamento, né? Mas ó, galera, é expansível. Mas ela é expansível. A gente já mostrou outras vezes, mas é tão legal isso aqui... É. Que eu quero mostrar que dá pra você colocar essa mala. Essa aqui é bem maior, né? Passa na frente da câmera rapidinho. Essa já tá... Já tá. Já tá com a expansão. Aqui. Legal. E é uma alavanca, ó, gente. É. É uma alavanca. Bem simples. É simples. Então dá pra colocar essa mala, esse kit de mala, junto com o financiamento... Com o financiamento, taxa zero. Com o taxa zero. Legal. Não sei. Você vai pegar uma mala desse e parcelar em 24 meses, né? Show de bola. Legal. É assim. O que eu quero mostrar pra vocês é... O que que a BMW tá brigando? Taxa. Taxa, galera. Vocês sabem que a taxa de juros não tá mole. Mas aqui tem taxa. Taxa boa. Taxa zero. Então pra você que tá buscando uma big trail, topo. Topo da ciclística. Vamos falar um pouquinho da ciclística, né? Todo mundo que tem uma outra marca vem pra cá, roda e entrega a moto, né? O forte da linha GS, na verdade, mesmo, é a ciclística, né? É uma moto que até a versão Adventure, né? Que é mais vaga, o pessoal olha, se assusta. Mas quando pega pra fazer um teste aqui com a gente, eu escrevi assim pra aqui agora, né? Sim. Pega pra fazer um teste que volta, fica impressionado com a leveza, a facilidade de pilotagem dessa moto. De pilotar uma moto desse tamanho, né? E só pra gente reforçar, então, isso aqui é de série, né? O protetor de mão é de série. É de série, isso. É de série. A gente também tem essa moto em dois outros grafícios, né? Que é o preto, o triple black. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar. Lembrando, gente, não é... Fala aqueles detalhes, Xande, que não é que esse modelo aqui tá na promoção. Que ele tá completo aqui, né? Essa é a versão Adventure, né? Essa é a versão Adventure, né? Essa é a top. Mas a cor sim, não é isso? É, mas tem uma prêmio ali. Então vamos lá, vamos lá. A gente vai ver logo ela de... Vamos lá, show. Vai ser essa daqui. Ah, então é exatamente essa é a prêmio, né? É. Aí, essa daqui, a gente... Ó, vamos lá, pra pessoal entender, 1250, estamos falando só da versão prêmio, né? Que é que tá com taxa zero. A gente vai ter ela no grafismo Rally, que é branco, azul e vermelho. Que é como aquela, que é um Adventure, mas tem ela no prêmio também. Eu gosto dessa aqui. Tá? Por R$109,500. R$109,00. Isso. A gente vai ter a triple black, sem o pacote Option 719, também por R$109,500. Essa tem o pacote Option 719. Explica aí pra galera. Então ela vai pra R$116,500. Então ela tem a tampa do motor personalizada. Sim. Tá. Pedaleira. A gente até mostrou já em outro vídeo. Sim, mostramos. O detalhe dessa pedaleira que ela desce aqui. É, o pedal de freio diferente, de câmbio. O acabamento aqui em cima, também, dos reservatórios do fio de freio. Tá aí. E o show, a parte, são os retrovisores, né? Os retrovisores. E aqui embaixo também, ó. Olha o detalhe, galera. Olha o detalhe. É, e aqui embaixo. E essa frente aqui. É linda também. Deixa eu só mostrar um detalhe na tricolor, que eu acabo sempre esquecendo, mas é uma das coisas que me faz gostar mais ainda desse modelo, que é isso aqui, Xander. Explica aí. Já vem com protetor de radiador, né? É, já vem com protetor de radiador aqui. Sempre a versão, tanto na Premium e na Adventure, o grafismo tricolor, né? Que é o Rally, já vem com protetor de radiador e esse protetor aqui do Padron. Pois é, e isso faz a diferença, por isso que eu quero essa versão. Eu vou pegar, porque eu quero esse radiador. Quanto é que custa esse radiador? O VAR custa 380. Essa grade, tá, gente? Ficando nos dois lados, né? E isso aqui também vende separado? Também. Esse aí custa 720. É isso aqui, é esse jogo todo aqui, né? É, dos dois lados, né? Pronto, então você que pegar essa cor aqui, já leva isso aqui, já vai no pacote, né? Já vai, já vai. Então é essa mesmo, Fih. Então essa aqui tá 109. Na versão Premium. Isso, versão Premium. É, na versão Premium. Não é essa aqui, tá, gente? É a versão Premium. É só a cor, é só mostrar. É só a cor. 109,500. E essa aqui, na versão Premium? Essa daqui, 116,500, por ter aquele pacote que a gente mostrou. Sim. Porém, sem esse pacote, 109,500 também. Beleza. Tá? Lembrando que a Premium, ela tem um tanque menor, né? Isso, são 20 litros, conta 30 litros da versão Adventure. Essa aqui, olha o tamanho desse tanque, né? Aqui são 30 litros. Olha a diferença, vamos colocar aqui, ó. Aqui são 30 litros. Isso. Aqui são 20 litros. Isso. Essa daqui, Adventure, vai ter o aquecimento de banco. Tá? Essa é a completaça, né? É. Aquecimento de banco, já vem as proteções, né? Laterais. Sim. E o farol de milha. Quanto é que tá essa Adventure? Essa que eu quero, né? Essa que eu fico sempre... Essa é 124,500. Buscando. 124 e 500. 500, isso. E a taxa dessa aqui? Essa a gente tem a taxa em 24 meses 1,51, 36 meses 1,58 e em 48 1,72, né? Beleza. Ela não tem... A versão Adventure não tem a taxa zero que está na Premium nesse mês, né? Mas garantia de 3 anos. Garantia de 3 anos também. Só o bônus também na Premium, tá? De 2 mil pra acessório. Ah, não tem bônus aqui, então? Não, Adventure não. Só na promoção da Premium mesmo, que é essa aqui, galera. Que é inclusive a última semana, né? Sim. Então, lembrando, pessoal. Vamos lá mostrar as outras. Lembrando, pessoal. Essa é a última semana, tá? Essa é a última semana. A gente não sabe se vai renovar, porque já está no segundo mês. Então, se você está buscando a R1250GS na promoção, taxa zero, é agora. Xande, vamos mostrar as outras? Vamos lá. Eu sei que o objetivo aqui é mostrar as R1250, mas vamos pedindo só essa R850. Essa aqui é a R850. Essa versão dela é a Premium Plus. A gente tem três versões na linha R850, a R850 Premium, a Premium Plus, que é muito parecida, mas já vem com o suporte de GPS, o KickShift e a suspensão eletrônica, né? Que é o caso dessa daqui, tá? Suspensão eletrônica. Aqui tem o KickShift. Tem um detalhe aqui da suspensão eletrônica, que é o cilindro aqui, dourado. Eu tiro aqui, ó. Até pra mostrar como é fácil aqui. Então vai, mostra aí. Tirou rapidão, ó, aqui. Suspensão eletrônica, ele ainda coloca rapidão. Isso. A mala lateral, olha. Muito legal, cara. É. Essa moto, a R850, na verdade, toda a linha R850, as três versões e R750 também, a gente também tem taxa de 0,49 nesse mês. Com 60% de entrada em 24 meses, a taxa 0,49. E podendo incluir também no financiamento dos acessórios. Essa aqui, ela tá toda acessorizada, tá? Tá com as três malas. Tá com... Deixa eu girar aqui pra galera ver. O protetor aqui de motor, tá? E o protetor de farol também. Tá completa. É. Essas são 20 litros? Elas são 15 litros. 15. Tem a versão Adventure que são... São 23 litros. 23. Nossa. Tá bom. Vamos mostrar, então... Quer mostrar aquela Triple Black? Vamos lá. Essa aí é... E essa aqui tá acessorizada também. Espetacular. Essa aqui. Essa é a B250 Adventure Triple Black. Essa não tem o pacote Options 719, né? Então, ela é com 60 e 24 e 500. Tá equipada aí com as três malas, né? No caso, sempre as versões Adventure, eles vão utilizar as malas de alumínio, né? Então, você vê que a gente já teve... Já vê a diferença aqui. As malas de alumínio. O protetor de farol dela também, que já tá aqui instalado. Esse é o protetor da B250. Isso aqui é acessório, né? Isso. Não vem nela de série. Isso. Tá. E, cara, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito legal. Ainda mais agora com o farol adaptativo, né? É. Muito legal. E já vem completa, né? Já vem com o... Já vem. O farol auxiliar. O farol auxiliar, a proteção do motor e carenagem. E taxa? Mesma coisa da outra. 1.51 em 24 meses. 1.58 em 36. E 1.72 em 48 meses. Pra fechar, vamos falar da... Cadê aqui ela? Essa moto, ela tá vendendo bem, viu? Tá vendendo bem. Inclusive, tem um... A gente conseguiu fazer o pedido de mais algumas hoje. Tem alguns clientes aí. Ah, e conta novidade, né? Vai ter a R já com a nova cor. A G310R. A gente já fez o pedido também hoje. Da G310R, é a limestone, né? O grafismo, que é a vermelha, né? Aquela que tem a gente vermelha. Sim. Vai chegar agora. É uma cor nova. Não tem um... A gente não tem como mostrar aqui ainda. Mas no site da BMW já tem lá. É só procurar. O grafismo cinza com branco e vermelho, né? Eu coloquei no Instagram também. Tá linda. Tá linda. É, no Instagram também você encontra. Tá linda. Tá linda mesmo. E qual o preço aqui, Xande? Versão GS, que é essa daqui. 37,900, né? E a R, 34,900. Três anos de garantia. Três anos de garantia. Três primeiras revisões gratuitas pra todas as duas. Tanto a GS quanto a R. Revisão de R$1.000, R$10.20, gratuito, mão de obra e peça. Curiosidade. Tá vendendo, mas no momento que a concorrência não entrega a moto. Não tem sua entrega. Então a galera tá vindo pra cá. Conta um pouquinho dessa experiência aí. E até pela... A diferença, assim, não é significativa. São 34 cavalos, né? São 34 cavalos. É uma moto já equipada com gafo de suspensão invertido. Acelerador eletrônico. Acelerador eletrônico. Ebreagem deslizante. É a questão da assistência de lixo, né? Que a gente sempre fez aqui nos vídeos. Sim, na garantia. Durante os três anos de garantia, tem assistência de lixo pra caso de qualquer problema, né? Realmente, pessoal. E pronta entrega, né? É. A gente estava... A gente conseguiu fazer o pedido agora de mais algumas. Estão chegando aqui daqui a 20 dias. Ó. Então, entre em contato com o Xande. Tem o Newton. Tem a Ingrid. Entre em contato com a galera. Quem tem moto usada... A gente aceita também na troca, faz avaliação. Pode ser pelo link, né? A gente já explicou. Pode ser presencialmente vir aqui, tomar um café e fazer a avaliação da moto. E avaliação. Se você não pode vir pra cá, ou você é daqui da região, da Bahia... Só entrar em contato. Entre em contato, vai mandar o link. Você vai tirar a foto. Vai ser de lá mesmo e a gente precifica aqui a moto. Beleza? Entre em contato. Aproveita, porque é só essa semana, né? Final do mês. A gente não sabe se a gente vai conseguir ainda a taxa zero. E a 049 também, pra 850 e 750. Já tá no segundo mês também? Já tá no segundo mês também. Então, corre, viu? É. Valeu? Xandinho, obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau.